Canal Luizinho da Bacia O Talento Mídia, o Talento Mídia, o Talento Mídia, o Talento que cê tem, o que cê pode dar em troca Quem se importa tão na porta suplicando por esmola Mas isso não me conforma, mas eu sei que te conforta Então se joga Eu sou dono de uma personalidade muito forte Daquela que a coragem sempre tá enchendo o pote Quero que note, isso te envolve A consequência disso, claro, é os malotes Tem umas embalagens que é bonita, mas o produto é horrível Se eu não falo, sou omisso, mas o curioso disso é que se eu falo Sou exírito, exibido, recalcado e envolvido Letra que não é minha, eu não canto É que eu tô me importando na responsabilidade Daquilo que tô versando, tô pensando Canetando no meu mundo, viajando Mas só nunca me curvando pra aqueles que tão se achando Mas na minha observando que cê sabe Mapeando é que eu tô bolando um plano Um bom plano tá tirando, não pensa que eu tô moscando É aliado, malandro é malandro Tô observando vários babassacos de estrelão Pagando de elogio, falando que o ruim é bom Fala marrom é branco, que o branco é marrom Que mundo podre da mentira que te faz ser bom Eu tô firmão, não me misturo não A mídia desejada é podre de coração Pega a visão, tem que ser bom Tem que ser bom Tem que ser bom Bondade, fidelidade, honestidade, simplicidade, humildade Tem uns inimigos que é sacana, que querem me ver na lama Mas conheço a tua forma, sai da reta, desencana Na miséria não vai ver, nem adianta, vai ver minha bonança E tu vai ver pelos stories, fim de semana, bacana Cheio da grana, paisagem sana, na areia, visão praiana A Bema branca, a escrita, doce cabana, lupa monstrona Não conta, praia de ponta, e não se espanta Nas ondas, que tá lindona, Copacabana, nós ama Parte o Noronha, gasta as onça, nós ama Mas não se engana, humilde ou fama Milha ou talento Milha ou talento E aí, Luizinho, tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo